salve salve constitucionalista que alegria estar aqui com você para o início dessa jornada de sucesso a caminhada para a prova da aprovação bem nessa aula tutorial nós vamos tratar de temas assim absolutamente fundamentais vamos analisar o edital material que é permitido proibido vamos na olhada no programa da nossa disciplina na forma de rasurar de abreviar as peças já cobradas qual é a estrutura do nosso curso e muito mais então atenção não perca nenhum detalhe e se precisar lá assista essa aula novamente combinado para não deixar passar nada é realmente um encontro muito importante talvez eu não tenha palavras para registrar a minha felicidade minha gente de estar aqui com vocês para o início de mais um percurso que com certeza finalizará com a carteira da OAB bem vamos lá trouxe aqui nesse início os nossos canais de comunicação vejam só o canal principal de comunicação para tirar dúvidas para esclarecimentos o nosso plantão de dúvidas é na parte dos comentários que fica logo abaixo do vídeo né então você vai assistir a sua aula depois né você vai ver embaixo do vídeo esse é esse canalzinho de comentário mande as suas dúvidas para o plantão não deixe nada sem resposta combinado bem aqui eu trouxe as redes sociais o instagram flávia baía o da segunda fase nosso canal do youtube vejam só as redes sociais são canais informais de comunicação mas eu adoro receber lá pelo instagram as fotos né do cantinho de estudo lá do cronograma na parede enfim quem gosta de registrar e está claro nas redes sociais não deixe de mandar também essa essa divulgação para gente tá bom nós vamos inaugurar para o exame de ordem 41 um whatsapp isso mesmo tivemos até então um canal no telegram mas agora vamos mudar para o whatsapp eu tenho certeza que é uma mudança bem interessante no grupo de whatsapp vocês vão encontrar algumas regras qual é a periodicidade que eu estarei no grupo a minha equipe enfim vai ser bem interessante também mas atenção todas as informações oficiais sobre o curso serão encontradas no mural de avisos do curso tá bem o canal no whatsapp é um canal mais informal a gente também vai reproduzir as informações não é importante mas elas constarão sempre no mural de avisos do curso pessoal é ao sair da prova da primeira fase na primeira semana de estudo para a segunda primeira e segunda semana é é preciso ter uma compreensão que faz toda a diferença a mudança de metodologia vejam só vocês até então a turma que fez a prova não é da primeira prova da primeira fase agora é no dia 28 de julho vocês estavam estudando para a prova objetiva para marcar x com algumas técnicas técnicas não é de de leitura a algumas estratégias focados né em pegadinhas aqui é diferente a começar pelo estilo de prova uma prova objetiva é completamente diferente a prova discursiva então a partir de agora nós vamos né firmar que um compromisso compromisso nós vamos precisar turma de um caderno um caderno de folhas pautadas eu gosto de chamá-lo de caderno da aprovação vejam é um caderno que vocês vão utilizar quando forem tomar notas nas aulas de direito material quando forem responder as questões para treinamento as questões das aulas de questões quando forem redigir as peças processuais esse caderno não pode ser né uma cadernetinha né tem que ser um caderno maior pode ser um caderno de duas três matérias um caderno mais mais é mais a mais espesso depende da sua vontade mas coloque aí na lista da papelaria aquisição de um caderno Flávia eu posso passar o curso inteiro digitando não é uma boa estratégia porque nós já vivemos na era digital passamos o dia né em grupos de whatsapp mandando e-mails ou seja a era digital já faz parte da nossa vida mas agora nós estamos nos preparando para uma prova manuscrita e precisamos também treinar a musculatura para isso claro você não precisa escrever no caderno todas as atividades mas pelo menos quando for fazer as questões copiar as peças processuais faça isso no caderno porque não adianta a gente treinar digitando o tempo inteiro e na prova que não permite o uso do computador a gente decidir pegar a caneta pela primeira vez então pessoal é preciso colocar na listinha da papelaria um caderno um caderno caderno de folhas pautadas para que ele faça parte desse estudo e aproveitando né na lista da papelaria não deixem de incluir a caneta né que pode ser de tinta preta de tinta azul a caneta da aprovação o ideal é que vocês não escrevam a lápis né porque quando a gente escreve a lápis apaga e não tem aquela sensação de que errou de que rasurou é preciso enfrentar a redação com a caneta então por favor também inclua aí nessa lista da papelaria as canetas que vão acompanhá-la acompanhá-lo durante o curso podem até escrever alguma coisa no computador mas por favor que as atividades de questões as peças processuais sejam feitas não é a caneta a caneta e no papel combinado isso faz toda a diferença nessa preparação outra coisa eu falei né de mudança de metodologia tenha paciência também com estudo até você se acostumar com essa mudança de estudo da primeira para segunda fase leva um tempinho né uma semana duas semanas porque é um estudo diferente é um estudo que envolve leitura é um estudo que envolve assistir aulas sobre temas que não são os mais cobrados mas podem cair na prova temas mais teóricos conceituais tudo isso faz parte da nossa preparação porque meu compromisso aqui com vocês é o do edital ponto a ponto então a gente não vai estudar só as peças mais cobradas os assuntos não é mais explorados nós vamos trabalhar com tudo isso lógico mas não descuidando também das matérias com baixa incidência que podem cair em prova e aí se tornam né matérias mais importantes a gente precisa da relevância a tudo pessoal sobre o material complementar bem primeiro meus livros são vendidos pela editora jus pode não é aqui está o site da editora é muito fácil encontrar meu material é só entrar no site escrever o meu nome na área da pesquisa e aí quais são as obras para a segunda fase sem dúvidas a mais importante não é o vade meco porque afinal de contas é o único material que a gente pode levar para a prova não é o flávia o vade é vade constitucional porque eu preciso ter outro genérico mais amplo não essa legislação ela é absolutamente completa possui toda legislação geral como os códigos né a constituição que é também a legislação geral e as normas específicas as leis das ações do controle concentrado dos remédios constitucionais da súmula vinculante a ação civil pública é um material bastante denso minha gente nós já estamos na 29ª edição já foram mais de 45 mil vades quase 50 mil vades vendidos aí ao longo dos anos é uma legislação muito completa são muitas as remissões vocês vão perceber tem índice a sistemático da constituição tem um índice alfabético remissivo que é o índice de palavras tem o índice das súmulas aqui tem todas as súmulas necessárias vinculantes não vinculantes é um material bastante completo é o que a gente vai usar durante o curso e também o que nos acompanhará na prova da aprovação claro que ele né pode ser utilizado na prova na verdade foi produzido para isso para acompanhar você no seu estudo e para acompanhar também no dia da prova uma observação importante o vade ele demora alguns dias não é para chegar o tempo do correio enfim dependendo nessa capital sem interior tem o tempo certo de entrega você não deve esperar o vade chegar para iniciar o seu estudo se houver necessidade de consultar a legislação na primeira segunda semana do curso que que você vai fazer ou consultar um vade antigo vade que você já tem em casa ou você vai consultar a legislação na internet tá certo não tem problema nesse início de curso que você faça dessa forma agora chegando vade aí você né por favor assista todas as aulas com vade ao lado sempre presente nós precisamos ganhar intimidade com essa legislação então fica aqui o registro do nosso vade e o vade pessoal ele pode vir acompanhado das etiquetas da marca fácil que ajuda muito também na hora de consultar a legislação a legislação durante o estudo na hora da prova vade é vendido com ou sem né essa essas etiquetas que estão claro em conformidade com o edital bem aqui vocês vão encontrar um curso muito completo os ebooks materiais de apoio mas já tem alguns anos que eu também fiz um livro um livro que eu costumo dizer que transcende o curso tá um livro que pode ser utilizado aí nos escritórios de vocês fazer parte né da das prateleiras porque é um livro de prática constitucional é um livro que contém minha gente aqui né a vigésima edição nosso livro de prática ele contém todas as peças principais da segunda fase nós temos 35 simulados completos que claro né é são distintos dos simulados que nós faremos no curso é com peças questões tem mapas mentais tem modelos de petições questões discursivas com gabarito da banca é um material muito completo ele é obrigatório não mas ele auxilia também na realização de atividades extras e quem adquirir o livro de prática não precisa imprimir o ebook de direito processual porque aqui a gente já tem muita coisa bem o livro mais recente que eu produzi para a segunda fase foi esse caderno de treino vejam só é o material em espiral e dentro ele é formado por várias linhas pautadas as atividades elas são feitas dentro do caderno são os treinos né os treinos que são elaborados dentro do caderno então aqui tem 21 simulados que são distintos também dos simulados do livro de prática distintos dos simulados do curso a com peças questões temos também oito baterias de peças são 21 simulados completos mais oito baterias de peças peças em tabelas alguns aspectos gerais das peças processuais é mais um material de apoio se você tem algum tempinho extra de estudo fica aqui não é a sugestão do livro de prática e do caderno de treino todo material encontrado no site da editora just pode também vamos lá pessoal o edital a nossa preparação aqui será uma preparação com muito conteúdo com explicação da matéria treinamento da matéria em si mas vocês vão perceber que a gente também cuida da estratégia nós vamos associar conteúdo e estratégia porque essa combinação na hora da prova sem dúvidas é uma combinação de sucesso então analisar alguns pontos detalhes do edital para não cair em armadilhas né é absolutamente fundamental vem aqui comigo olha só que que eu trouxe aqui alguns destaques do edital primeiro informações simples que precisam ser esclarecidos nossa prova vale 10 pontos a média para passar é seis esses dez pontos são divididos da seguinte forma cinco pontos para peça profissional e cinco pontos para que estas questões cada uma delas vale 1,25 o sucesso depende de uma boa peça e de boas questões por isso vocês vão escutar falar inúmeras vezes aqui no curso vão cansar mas eu vou continuar repetindo a gestão do tempo é fundamental dividir o tempo de prova entre duas horas e meia três horas para peça duas horas a duas horas e meia para as questões é uma fórmula de sucesso não adianta passar quatro horas na peça e deixar aquele tempo final para as questões porque porque a gente precisa como disse de uma boa peça e de boas questões para garantir a aprovação e nós vamos treinar bastante essa gestão do tempo principalmente quando estivermos realizando os simulados isso é fundamental tá certo bem turma aqui nós temos a a nota né na escala de 0 a 10 não há aproximação né ou seja 5.8 5.9 não viram 6 então deixar a questão em branco né é inconstitucional e vamos nós vedado arredondamento que é como acabei de falar olha aí será considerado aprovado examinando que obtiver nota igual superior a 6 turma as perguntas elas são divididas em A B ou as vezes A B ou C então cada questão né questão 1 tem duas ou três perguntas A B ou A B ou C atenção porque a gente precisa na hora de responder indicar exatamente a letra A a letra B a letra C não é possível responder por meio de uma dissertação completa contendo as respostas das letras A e B é preciso exatamente identificar ou Flávia eu posso começar pela letra B depois para a letra A não é o ideal no nosso alfabeto é A B e C né nós estamos condicionados a essa é a essa ordem né que começa no A então vamos responder desse modo primeiro a letra A depois a letra B se for o caso também a letra C o examinando que indicar somente uma alternativa na sua resposta e não assinalar a subsequente a qual item do enunciado se refere cada parte de sua resposta então vamos lá a letra A responde a letra A depois a letra B se for o caso a letra C o examinando que indicar somente uma alternativa na sua resposta e não assinalar a subsequente terá corrigida somente a que estiver indicada expressamente ou seja minha gente nós vamos treinar bastante também essa parte a estratégia não é como eu falei não é só o conteúdo nas aulas de questões eu vou sempre relembrar a necessidade de começar pela letra A de escrever letra A você não precisa escrever um A um B dois A dois B não não mas a letra A a letra B se for o caso a C isso é absolutamente fundamental em seguida vamos nós para a redação da peça examinando deverá formular texto com extensão máxima a peça definida na capa do caderno de textos nós temos uma peça com cinco páginas em cada uma das páginas 30 linhas são 150 linhas vamos treinar em sala para que a nossa peça tenha pelo menos quatro quatro páginas corresponda mais ou menos 120 linhas Flávia porque bem eu dou aula para a segunda fase né tem uma alegria de acompanhar milhares e milhares não sei quantos milhares né de alunos a desde 2006 quando o direito constitucional ingressou no certano e eu sempre falei sobre isso poder de síntese não é bem visto na peça processual e como tem dado bastante certo né eu venho repetindo aí há anos essa dica que não está no edital mas que faz todo sentido para mim a gente precisa escrever precisa mostrar a fundamentação a nossa habilidade jurídica então vamos treinar para que a nossa peça tenha no mínimo quatro páginas cinco é o limite as questões são compostas por 30 linhas então na questão um 30 linhas para você responder a letra A B ou eventualmente C questão 2 30 linhas e assim por diante as perguntas têm sido na sua maioria perguntas mais objetivas então somando a letra A letra B eventualmente a C a gente pode chegar a no mínimo oito linhas beirando a 10 12 linhas dependendo do tipo de pergunta mas também não devemos responder em uma linha ou duas apenas o ideal é sempre responder aquilo que foi perguntar e claro né é de forma completa trazendo embasamento constitucional infra constitucional se houver uma súmula mas isso fará parte do nosso do nosso treinamento outro ponto examinando deverá observar atentamente a ordem de transcrição das suas respostas quando da realização da prova iniciando pela redação da peça seguida das respostas as quatro questões discursivas em sua ordem crescente essa é uma pergunta que sempre me fazem que a gente também vai falar em sala começar pela peça ou pelas questões vejam que o edital orienta que iniciamos pela peça não é verdade Flávia mas eu me sinto mais confortável começando pelas questões e já vi que dá certo consigo fazer uma boa gestão de tempo tudo bem mas se você não tem essa certeza toda vamos fazer desse modo iniciar pela peça e depois pelas questões e o momento adequado para treinar essa ordem é quando da realização dos simulados não é porque nós vamos fazer questões separadas peças separadas juntamos esse pacote nos simulados então ali treinamos a gestão do tempo e também essa dinâmica de começar a redigir pela peça e depois né para as questões sempre prestando atenção na ordem das questões não é possível é responder a questão 1 no espaço da 2 a 3 no da 4 porque as questões não serão corrigidas desse modo bem turma vamos lá sobre as remissões é sempre um ponto não é sensível é recebo muitas perguntas sobre isso bem primeiro quando vai chegar eu vou pedir que vocês façam algo importante abram por exemplo no artigo 5º vocês vão ver a quantidade de remissões abram no artigo 37 na administração pública quantidade de remissões nós temos muitas remissões que já estão registradas na legislação remissões que nos ajudam muito mas além dessas remissões que já acompanha o código nós teremos uma aula de remissões de direito material teremos uma aula de de súmulas vinculantes com remissões e nas aulas de peças processuais em quase todas elas eu também faço remissões palavra remissão aqui envolve a iluminação por meio de marca texto que eu já vou falar daqui a pouquinho e eventualmente também adicionar uma remissão por escrito tá bem claro permitido pelo edital afinal de contas aqui a gente segue o edital ponto a ponto não só no conteúdo mas também na forma não se preocupem com isso o que que eu vou pedir a vocês que evitem as remissões autorais porque evitar as remissões autorais porque elas depois elas geram a insegurança olha minha gente na última semana véspera de prova é comum um falha essa remissão tá certa isso é possível ser feito então assim evitem as remissões autorais preste atenção vado já vem com muitas remissões e nós faremos outras tantas ao longo do curso combinado bem pessoal símbolos rasuras e abreviações vamos falar primeiro aqui sobre os símbolos eu não quero que vocês vocês usem esses símbolos e aqui eu enrolo meramente exemplificativo é nem no vade e nem a prova né ou seja nada de colocar asterisco bolinhas a setas emojis estrela lua só nada disso não quero que nada disso esteja no vade e claro né dispensa até comentário a gente não pode usar símbolos na prova vocês vão ver que a redação da prova é uma redação simples uma redação clara e né os símbolos eles não são permitidos não usem símbolos no vade meco na hora das remissões e claro né nos simulados de vocês e não usem a prova turma sobre as rasuras é vocês vão perceber que do início do curso até metade né lá para meados de de agosto vinte de agosto vocês vão perceber uma evolução na redação no início as rasuras são muito comuns porque nós vivemos na era digital não estamos mais acostumados com essa escrita né a caneta no papel enfim então é comum que as rasuras melhoram Flávia mas mesmo assim eu posso rasurar na prova pode o que não é legal é rasurar de forma exagerada é deixar a prova não é com aquele aspecto desorganizado vem aqui comigo isso a gente também vai falar ao longo do curso mas por exemplo você escreveu é controle de constitucionalidade tá certo você escreveu constitucionalidade você vai fazer um riscozinho e escrever ao lado constitucionalidade essa é a forma mais adequada de rasura passando um traço ou então constitucionalidade né digo ou quis dizer constitucionalidade ou Flávia é mas eu não posso fazer aquela gaivotazinha eu não recomendo tá minha gente que faça gaivota não mas se eu só percebi gaivota isso aqui né só relembrando a constitucionalidade não prefiro que não faça isso aqui Flávia mas e se eu só percebi o erro lá no final da redação não dá mais para riscar escrever ao lado ou colocar o digo ou quis dizer se for uma frase essencial repita né conforme dito acima controle de constitucionalidade você vai ter linhas suficientes para isso normalmente então você pode repetir tá bom aí da forma correta o que eu não quero que vocês façam de modo algum isso aqui olha essa rasura horrorosa né que ela chega antes de você essa rasura ela chega antes de você antes da prova né o examinador de longe já diz nossa que isso ou seja já apresenta uma prova ruim né uma prova bagunçada e não esqueçam tem um elemento subjetivo né correção de uma prova discursiva então isso é ruim x minha gente olha isso aqui também nada disso nada dessas rasuras feias exageradas rasurou riscozinho escreve a palavra correta ao lado depois abreviar abreviar é permitido com certeza até porque a nossa constituição tem um nome extenso né constituição da república federativa do brasil de 1988 veja a gente pode abreviar desse modo crfb barra 88 flávia eu posso fazer cf não não é o ideal como a gente tá iniciando um treinamento a gente precisa fazer o que é certo né ter esse direcionamento nas provas de concurso vocês podem conferir nos espelhos de correção da fgv a abreviação é crfb barra 88 então a gente vai aprender o certo depois cpc a artigo caput incisos em algarismos romanos parágrafos com símbolo de parágrafo parágrafo único por extenso alíneas a b c e d podemos abreviar tudo isso a gente vai treinar ao longo né da realização das atividades flávia eu posso abreviar os institutos também com as abreviações que são conhecidas né então stf apec a cpi adi adc ado adpf quando a pergunta já trouxer aquela palavra abreviada você já pode responder usando abreviação quando a pergunta né trouxer o nome por extenso ea recomendação é que você escreva pela primeira vez aquela palavra por extenso e depois dali você já pode abreviar sem precisar colocar em parênteses entre aspas e depois nada disso tá bem mas isso também será será objeto de de treinamento flávia minha letra não é legal veja só a letra não precisa ser bonita porque ainda bem o bonito e o feio tem conceitos objetivos mas a letra precisa ser legível e a gente tem tempo para treinar essa letra a você acha que eu devo transformar minha letra que é hoje cursiva em letra de forma não já serão muitos os desafios aí durante esse estudo não não queira né incluir mais uma atribuição que a gente pode fazer melhorar essa letra colocar os pontos nos is abrir um pouquinho mais o l né as perninhas certas do m do n é deixar as palavras um pouco mais espaçadas a gente tem as técnicas para isso flávia minha letra de forma tem problema não tem nenhuma vedação no edital eu só peço que quem tem a letra de forma que assim utilize quem tem a letra cursiva ainda que não seja mais legível possível vamos tentar aprimorar é mudar né de forma de escrever agora nesse período né de cinquenta e poucos dias não é uma estratégia certa tá bem e quanto mais a gente treina mais melhora de verdade já volto